Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje é para a gente fazer esta peça aqui, ó. Esta peça aqui, o nosso vestido de capuz com lacinho. Olha só. É um pedido da nossa amiga Silvana, tá? A gente atendeu, ela mandou uma foto de um site para a gente, que ela queria um igual para a sogra dela, né? E a gente fez o molde. E ficou assim, ó. Ficou assim, com saída aqui para a guia, né? Aqui eu usei moletom e malha. Você pode estar usando tecido tricoline também, porque ele tem botão aqui. Como eu fiz de moletom e malha aqui, se eu quisesse fazer sem botão, poderia fazer sem botão tranquilo, porque moletom tem elasticidade, né? Mas eu fiz conforme o molde. Fiz a risca do molde. Se você quiser estar mudando alguma coisa também, pode mudar. Mas ficou assim o nosso vestido. Nosso vestido de lacinho. Lacinho por causa do capuz. Lacinho no capuz. Por causa do capuz. Olha só. Que lindinho. Olha só que maravilha que ficou. Esse vestido. Vamos lá, então. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho aí para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Ok? E se você chegou aqui agora, eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal. Temos vários vídeos. E tenho certeza que você vai achar um que você vai gostar muito. Ok? E compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe muito os nossos vídeos. Assim que chegar a 1750 aqui no nosso canal, eu estarei disponibilizando esse molde lá para o pessoal do Animania Pet, lá do nosso grupo. É um grupo público, porém, necessita que a gente aceite você lá. Ok? Nós temos regras. Então, leia as regras antes de entrar no grupo. E coloque lá se você aceita ou não aceita as regras. Caso você aceite, você será bem-vindo no nosso grupo. Caso não aceite, não tem o que fazer lá no grupo, né? Se você não aceita. Mas, vai lá. Eu vou estar disponibilizando esse molde aqui, lá no nosso grupo. E tamanho 4, tá? Eu vou estar disponibilizando no tamanho 4, lá, esse molde lá no nosso grupo, o Animania Pet. Então, compartilha muito para a gente chegar a meta rapidinho. 1750, ok? Então, tá quase aí. Nós estamos com 1600, 1700. Daqui um pouquinho a gente chega. Então, não perca. E assim que chegar o molde lá no grupo, você corre e baixa. Porque o molde, ele não fica lá para sempre, tá? Lá no nosso grupo público, o molde é por tempo limitado. Você corre e baixa. É uma peça ótima agora. Tem boa saída agora no inverno essa aqui, né, gente? Essa peça maravilhosa aqui. Quentinha. Olha só que gostosa. Então, vamos lá fazer a nossa peça, então, gente. Vem comigo. Vamos pra lá. Mas antes, roda a vinheta aí. Então, daqui, gente, o nosso vestido capuz com lacinho. Né? Ele vai ter um lacinho na frente, por isso o nome, tá? Meus moldes, eu dou todo um nome, sempre. Esse modelo aqui foi uma cliente que mandou pra nós, pra nós desenvolver o molde, tá? A Silvia, se eu não me engano. É Silvia. Então, ela mandou pra nós desenvolver o molde pra sogra dela, né? Sogra dela fazer pra vender e a gente desenvolver o molde. Então, tá aqui, né? Como a gente... Ela mandou a foto do modelo, né? Esse modelo que tá aí. Ela mandou a foto e a gente desenvolveu, né? Então, tá aqui desenvolvida e agora a gente vai fazer pra ver como é que ficou a peça dela, tá bom? Eu trabalho muito, gente, com fotos que mandam, que os clientes mandam pra mim. E eu, pela foto, eu desenvolvo os moldes, ok? Por isso, às vezes, meus moldes, os meus modelos, ficam parecidos com o molde da fulana, o molde da cicrana. Mas toda artista, toda a modelista tem a sua assinatura. Se você analisar o meu molde com o molde da fulana, vai ser totalmente diferente. Talvez o resultado final da fulana fique melhor que o meu, ou o meu fique melhor do que o da fulana. Mas, da onde foi a fonte da inspiração, é a mesma. É o mesmo, a mesma foto, o mesmo site, a mesma peça, ok? Então, por isso que muitos vem, ah, mas o teu molde é tão parecido com o do fulano. Não, não é parecido, o meu molde é diferente do da fulana, tá? Só que a inspiração que a fulana usou foi a mesma inspiração que eu usei. A mesma inspiração que meus clientes vieram e me trouxeram pra fazer. Se o cliente vem e me traz um modelo cheiro, eu quero que tu desenvolva esse modelo aqui pra mim. Você consegue, consigo, vou lá e desenvolvo. Mas, a minha assinatura no molde tá ali, não é igual a assinatura do molde da fulana. Com certeza, o molde da fulana vai ter peculiaridades que só ela sabe, só ela tem. E peculiaridades do meu molde que só eu sei, só eu tenho, ok? Então, esse negócio de cópia, 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 não existe, tá? Ninguém copia de ninguém, até porque a gente não consegue patentear a moda. Nenhuma peça da moda é patenteada. O que é patenteado é o risco, o que é patenteado é o desenho artístico. Os meus desenhos artísticos são todos patenteados, ok? Por isso, meus moldes todos têm o seu nome. Porque é esse nome aqui, é esse risco, esse desenho, essa forma de desenhar que é patenteado. Ok, gente? Recado dado, né? Vamos lá agora. Costas, uma vez dobrada, tá? Esse aqui é o buraquinho que a gente vai deixar pra gente fazer uma saída pro nosso... Pra guia, tá? Para colocar a guia, ok? Costa uma vez. Essa aqui é a fita que vai no capuz, duas vezes, tá? Essa aqui é a saia, tá? A cliente pediu exatamente como estava na foto. Eu, particularmente, gosto que a saia fique arredondada aqui, ok? Pra ficar melhor pro cachorrinho andar, fica melhor, na minha opinião. Mas ela pediu exatamente igualzinho, então a gente fez quadrado, tá bom? Se você quiser arredondar, beleza. Então, a saia uma vez dobrada, tá? O capuz, duas vezes, tá? Frente, duas vezes. Manga, duas vezes, tá? Esse aqui é o filete que vai no laço, tá? Uma vez. Esse aqui é o filete que vai na frente. Eu quis fazer da cor da sainha pra dar um diferencial, tá? Duas vezes. Esse aqui, na verdade, no desenho original não tem, né? Na foto que ela mandou, não consegui ver se tinha ou não tinha. Mas eu achei legal cortar pra gente ver como vai ficar, ok? E a ribana. Então, duas vezes dobrada. Por quê? Porque a gente vai passar no capuz, nas mangas, tá? E na frente. Na manga, como eu disse, eu vou passar ribana, né? Só que eu achei mais legalzinho colocar esse aqui, ó. Vai ficar mais bonitinho, ok? Então, esse filete aqui não tem um molde, tá? Mas você vai cortar uma vez. Você vai cortar um filete, assim, de quatro por dez aqui pra você passar aqui na aberturinha, onde vai sair a tua guia. Tá bom? Nas costas, ok? Então, é esses os moldes que a gente vai usar. Vamos lá fazer o nosso vestido com capuz de lacinha, então. Bora lá. Vamos preparar as nossas costas primeiro. Tecido que eu usei. Eu usei moletom, tá? No rosa. Moletom no rosa. E esse aqui, de unicórnio, esse aqui é uma malha. É uma malhinha. É uma malha, ok? Ó, malha e moletom. Você pode tá usando outros tecidos, tá? Como ele é de botão, você pode tá colocando tecido de... Tecido plano mesmo. Tricoline, tá bom? Você pode fazer com tricoline. É tecido... Como ele tem botão... Botão, caso você não vá fazer com botão, aí você coloca, você faz com tecido que dê elasticidade, né, gente? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Você vai dobrar aqui esse filetezinho pra dentro. Duas vezes, assim, tá? E depois, uma vez aqui. Pra você tá colocando aqui, ó. Tá, ó. Ok? Tá. Tá, ó. Feito isso aqui, você vai juntar aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Passou aqui o filete, você vai juntar aqui, ó. Daí, vai ficar esse aqui pra sair a guia. Ok? Ficou assim. Agora, vamos pegar a frente e o filete da frente. Filete da frente, a gente vai passar uma limpeza aqui na overlock, tá? Passada a limpeza na overlock, a gente vai passar, pegar o filete da frente e pregar aqui na frente, ó. Ó. Filete da frente, aqui na frente. Vamos passar na overlock também, pra adiantar o nosso trabalho. Tá aqui, ó. Se você não tem overlock, gente, você faz na reta, tá, gente? Eu passei aqui na overlock pra adiantar o nosso trabalho. Mas, você pode tá fazendo na reta, tá? Sem problema. Ficou assim, ok? Vamos pegar as nossas costas. Aqui as costas e vamos pregar a frente. Vamos pregar aqui os ombros. Direito com direito, avesso com avesso. Sempre, tá, gente? Ombro pregados, vamos reservar aqui e vamos trabalhar com as mangas agora. Gente, aqui a gente vai usar aquele filete que eu cortei do mesmo tamanho do punho. Aqui vai punho, mas a gente vai tá usando esse filete aqui, tá? Porque vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais charmoso. Mas, você pode tá usando a ribana. O molde da ribana dá também para a manga, tá? Mas, eu vou usar o filete aqui, esse filete aqui, porque vai ficar melhor. A ribana, ó, esse tanto de ribana dá pra manga, pro capuz, pra tudo que precisa de manga dá e sobra, tá? Tudo que precisa de ribana, aliás, dá e sobra. Mas, a gente vai tá usando o filete, ok? Ok? Eu acho que vai ficar mais lindinho do que colocar o rosa, tá? Acho que vai ficar mais bonitinho, tá? Olha só. Mas, você pode tá colocando a ribana da cor do tecido, tá? Como mostra a cor. Agora, a gente vai no overlock, vai passar um overlock aqui, aqui e nos ombros da peça, tá? Pra gente pregar a manga, ok? Aqui. Lembrando que a nossa manga tem frente e costa, como todas as mangas, né? Só a do... A do pijama de bichinho que não tem. Pouca coisa de diferença, mas tem, tá, gente? Então, você vai dobrar as mangas aqui e vai ver qual que é mais baixa aqui, é a frente, tá? A parte mais baixa é a frente. Então, essa parte aqui é da frente. Vai pregar as mangas. E aí A parte mais baixa é a frente e 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 a frente Então, tá aqui, reserva, tá? Vamos pegar o nosso capuz. Vamos pegar o nosso capuz, ok? Vamos preparar o nosso capuz pra pés. Sem segredo algum, o nosso capuz vai numa costura aqui, né? Como todos os outros. Reserva o capuz. Pra depois passar no overlock. Vamos pegar agora a nossa fita. E vamos passar na costura ao redor. Juntando toda ela. Vamos cortar o excesso, os biquinhos. Separar aqui, uma peça da outra. E dar um pique aqui pra virar. Esse é o tamanho 4, tá, gente? Virou. Você vai colocar um pouco de manta acrílica aqui dentro, pra nosso laço ficar bem cheinho. Bem bonitinho. Pouco, tá, gente? Não precisa pôr muito, não. Só pra dar um volume. Vamos pegar o nosso filete do laço, tá? E vamos finalizar esse laço. Dobre uma vez de um lado, outra vez do outro lado. E vamos finalizar o laço. Que você pega aqui e aqui. Ficou assim. O nosso laço está pronto. Prontinho. Ok? Reserva também. Agora, vamos pegar a nossa saia. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente vai estar usando essa grega aqui também, tá? Ó, pra colocar na saia. E a gente vai estar usando botõezinhos Rita, tá? Então, reserva aí junto com os materiais. Agora, vamos pegar a saia. E, como eu disse pra vocês, eu não gosto muito de fazer essas saias quadradas. Eu não gosto. Eu gosto de fazer saias redondas. Mas, como a cliente pediu, né? A gente vai fazer conforme o gosto da cliente. A gente vai pegar aqui. A gente vai pegar aqui, ó. Depois, a gente vai no overlock junto. Depois, a gente pressupõe, tá bom? Chegou aqui, você vira. E deixa sobrar aqui, tá? Deixa sobrar aqui. Sobrar aqui pra esse lado, tá? Depois, a gente pressupõe, ela fica certinha. Mesma coisa que isso. Aqui, você vira. Agulha sempre pra baixo, tá? Você vira e deixa sobrar aqui, ok? Então, a nossa saia ficou assim. Agora, a gente vai no overlock. A gente vai passar no overlock aqui, pra depois a gente vir pra espontar, ok? Então, vamos lá. Aqui, então, as mangas já estão passadas overlock, né? Aqui nessa peça. Capuz também já tá overlockado. E a bainha da saia também. Agora, a gente vai pressupontar a saia. Vai virar essa costura pra dentro aqui. E rebater a costura. E a bainha da saia. 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 Ó, a saia ficou assim, ó. Agora a gente vai franzir essa saia, ok? Reserva ali pra depois a gente franzir. Vou colocar o ar, a fitão de mais ou menos a gente quer. Vai fazer um pique aqui. Os dois lados do capuz. E vamos pegar o filete. Esse filete aqui tem, deixa eu ver cadê o molde dele. Filete do laço e do capuz, tá o nome, tá? Fez essa costura no meio do laço, você vai pegar o meio da costura aqui, ó. Se você quiser passar, isso aqui é melhor, tá? Vou piquei retinho aqui. Agora vamos pegar o nosso capuz, pegar o nosso laço. Nós temos que o nosso laço fique aqui. Então, a gente vai, já fez o pique aqui, a gente vai alfinetar aonde a gente quer. Corta o excesso. Vai ficar assim. Depois com o capuz, ele vai ficar assim. Pegado então. Corta o excesso. Olha só, como tá. Agora, vamos pegar o nosso laço aqui. Aqui. Passar uma costura aqui e um aqui, tá? Agora, vamos pegar a nossa ribana e vamos passar aqui no capuz. Uma leve puxada, bem de leve. O nosso capuz ficou assim. Agora, a gente vai na overlock, depois a gente vai na overlock e vai dar uma limpeza aqui, tá? Por hora, reserva. Aqui, tu poderia estar passando a ribana, eu não vou passar a ribana, tá, gente? Eu vou estar passando um filete do mesmo tecido ali, tá? Filetezinho do mesmo tecido, da mesma malinha ali. Eu acho que vai ficar mais chiquezinha, tá bom? Ó, dobra uma vez pra dentro, dobra outra vez. Aí, fica a seu critério. Se você quiser passar a ribana, você passa a ribana. Se não, ó, dobra o filete pra dentro aqui, tá? Pra dar acabamento, ok? Ó, dobra uma vez, dobra duas vezes e junta a peça aqui, ó, tá? Como é malha, ela tem um pouco de elasticidade. Então, você pode puxar um pouco que ela vai dar uma franzidinha, que é o que você precisa ali, tá? Corta o excesso e vira. Depois, você faz um três ponto aqui. Depois, quando for dar acabamento, você faz um três ponto aqui, já dá pra ver que vai dar um acabamento show de bola, tá vendo? Vamos fazer do outro lado também. Pega um pedaço da malha, vira uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e dobra no meio pra embutir a peça aqui, né? Agora, a gente vai até na overlock e vai dar acabamento aqui no capuz e franzir a nossa saia pra gente terminar a nossa peça, ok? Então, tá aqui a saia transida e tá aqui nosso capuz passada no overlock. Agora, vamos rebater a costura aqui do capuz. Joga a costura pra dentro aqui e passa uma reta em toda essa costura. Reserva. Agora, vamos pegar a nossa saia e a nossa peça. Vamos achar o meio dessa saia. Achar o meio das costas e o meio da nossa saia. Aqui é o meio da nossa saia. O meio das costas e o meio da nossa saia. Não podemos cortar a nossa saia ali, senão vai ser transida. Então, o que a gente faz? A gente coloca um alfinete aqui no meio pra gente saber que aqui é o dito meio da saia. E a gente vai colocar. O alfinete tá aqui, o meio é aqui. E a gente vai pregar a saia aqui nas costas, ok? Deixando um pedacinho, deixando meio centímetro aqui, pra depois a gente poder costurar a frente sem comer a saia. Eu gosto de finalizar na overlock aqui, tá? Se você não tem overlock, zigue-zague, tá bom? Aqui, finalizado na overlock, ficou assim. Agora sim, a gente vai juntar, fechar a manga e os lados, tá? Aqui, ó. Manga com manga, aqui, ó. Costura com costura, tá? E a gente vai tá fechando a manga e aqui o lado. Que vai vir até aqui, ó. Tá? Olha só. Aqui, até aqui. Tá bom? Vamos então. E a mesma coisa com esse outro lado aqui, ó. Costura com costura, até aqui. Ok? Vocês lembrem que aqui, quando vocês forem pregar aqui o lado, esse filete aqui, ele é virado pra cima, tá? Pra depois a gente dar acabamento. Depois a gente dar acabamento, esse filete aqui, ó, ele é assim, ó, tá? Tem que ser virado aqui pra cima, você tem que encostar ele aqui e virar pra cima. Olha só. Já tá bonitinho, né, gente? Agora vamos colocar o capuz. Capuz, o meio, a gente sabe que é aqui. O meio do capuz é aqui, o meio das costas é aqui. Então, não tem segredo. Você vai pegar esse meio aqui, aqui, e vamos pregar aqui, ó. Chegou aqui, você abraça pra dentro, tá? Já coloca um alfinete aqui. Chegou aqui, abraça pra dentro. Ó, coloca um alfinete também. Aqui é o meio, aqui é o meio. Coloca um alfinete também. E agora é só ir ajeitando e pregando. Amiguinhos. Ó. E aí E aí Tira os alfinetes. Então, o nosso vestido tá quase pronto. Falta dar os acabamentos finais, né? Que se você quiser, você pode dar uns pontinhos, né? Vamos dar uns pontinhos aqui pra esse laço ficar certinho aqui. Então, aqui, ó. Dei os pontinhos aqui pra segurar bem o laço. Aqui já fiz tudo. Agora, a gente vai no overlock, vai passar o overlock aqui, né? Overlocar aqui no capuz. E overlocar aqui no lado. Olha só como ficou aqui. Agora, vamos prespontar. Prespontar aqui, aqui e o capuz. Aqui o pescoço aqui do capuz. Vamos passar um presponto em tudo, ok? Ok. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto